Estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontam aí que a maioria do eleitorado de Três Lagoas é composto por mulheres, viu gente? O TSE divulgou o perfil do eleitorado e a maioria é mulher. Aos 45 anos, Vera Lúcia Pereira dos Santos faz parte do grupo que compõe a maioria do eleitorado de Três Lagoas. Segundo o perfil do eleitorado da cidade, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mulheres de 45 a 59 anos são a maioria dos eleitores da cidade. E a Vera Lúcia faz questão de todo ano exercer o seu ato de cidadania. O nosso voto vai fazer a diferença, com certeza. Vai votar? Sim, com certeza. Vai definir seus candidatos? Ainda não. Ainda vou procurar saber, conhecer, né, o perfil de cada um e votar consciente, né, com certeza de mudança e melhoria para o nosso povo, né, que é o que a gente precisa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Três Lagoas tem 88 mil eleitores apto ir às urnas nas eleições deste ano. E desse total, 53% são mulheres e 47% são homens. Ainda de acordo com o TSE, mulheres solteiras e com ensino médio completo são o perfil da maior parte dos eleitores de Três Lagoas. A Vera Lúcia também tem um ensino médio completo e sabe bem como vai escolher os seus candidatos. Bom, eu vou procurar saber o histórico, né, desse candidato, né, e aí sim vou estudar juntamente com a minha família, que eu não vou votar sozinha, né, e aí sim decidi o meu voto. A dona de casa, Maria Aparecida, de 45 anos, também está dentro do perfil da maioria do eleitorado de Três Lagoas. Ela diz que sempre votou, mas que para este ano não está muito animada para votar, não. Agora esse ano eu não sei, eu vou ver primeiro, né, aí eu vou ver, eu vou pesquisar primeiro, aí eu vou ver se vai valer a pena ou não. A cozinheira Isabel Fátima tem 53 anos e está trabalhando em Ribas do Rio Pardo, por esse motivo diz que não sabe se vai votar nas eleições este ano. Eu acho que a gente vai justificar lá mesmo, se fosse para a prefeita a gente ia fazer um pouquinho de esforço, mas... Vai justificar o voto esse ano, então? Sim. Morando fora, né? Morando fora. A maioria do eleitorado, 29,34%, tem um ensino médio completo. O ensino fundamental incompleto aparece em segundo lugar, com 23,68% do eleitorado, seguido por 14,99% com superior completo e 13,25% com ensino médio incompleto. Ensino fundamental completo representa 6,93% dos eleitores e com superior incompleto, 5,98%. Lei e escreve são 3,78% dos eleitores, o que representa 3.335 pessoas. E analfabetos são 2,06%, o que equivale a 1.818 pessoas que não sabem ler e escrever. A Cristiane Soares dos Santos tem 59 anos e o ensino fundamental incompleto. Ela diz que faz questão de votar. Sempre votei, sempre vou continuar votando. E para esse ano já definiu os candidatos? Ainda não. O que vai ser essencial para a senhora definir seu candidato? O melhor que for, que fizer alguma coisa por nós. Ainda de acordo com dados estatísticos do perfil do eleitorado de Três Lagoas, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, em segundo lugar aparecem como maioria dos eleitores, pessoas entre 35 e 44 anos, seguido pelos de 25 aos 34 anos. Em quarto lugar, de 21 a 24 anos, seguido pelos eleitores de 18 a 20 anos. Eleitores de 60 a 69 anos, são 9.577 pessoas. A dona Maria Rosa José tem 63 anos e está dentro deste perfil. Ela conta que sempre votou, mas que este ano também não está muito animada, não. Eu estava pensando em não votar, não, porque esse povo aí está deixando muito a desejar, mas como a gente não tem opção, né? Vai votar. Tem que votar, seja lá para quem for. A senhora já definiu seus candidatos ao governo. É, eu estava muito cedo ainda, né? Eleitores de 70 a 79 anos, Três Lagoas tem 4.594. E superior a 79 anos, são 2.457. A aposentada, Jamair Fialho Franco, tem 70 anos, e faz questão de votar. Ah, eu vou para ver se melhora, né? Alguma coisa, porque está demais, né? Acho que a gente tem esperança que melhora, né? Todo ano a senhora faz questão de ir lá ajudar? Eu voto no colégio, lá perto da minha casa mesmo. Aí vai, cumpre todos os anos. É, todo ano. E o que a senhora espera? O que vai ser decisivo para a senhora esse ano, na hora da senhora escolher seus candidatos? Ah, não posso falar. A senhora vai analisar? É. Histórico, ver qual que é melhor? A gente tem que ver qual que vai ser o melhor, né, filho? A gente vai indo aí, olhando, né? Pesquisando, para ver se vai melhorar, né? É, mas tem fé em Deus que vai melhorar. Jovens de 16 e 17 anos que não têm obrigatoriedade de votar somam 1.123 eleitores. Outro dado que chama atenção no perfil do eleitorado de Três Lagoas é o número de eleitores solteiros. Dos 88 mil, 45.645 são solteiros, o equivalente a 52% do eleitorado, seguido por 38% que são casados. E para 2022, o número de eleitores de Três Lagoas apresentou evolução, se comparado aos pleitos anteriores. Em 2014, eram 72.700 eleitores, enquanto que em 2018, 77.800. www.500.o 58.800. 59.000 80.000